Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando o Lucas e sem muitas mais enrolações, vamos para a weekly de hoje, ou dessa semana, como você preferir falar. Bom, já começamos com um cinto de cowboy custando 1.800 tokens, um chapéu rosa, luva e camisa rosa de cowboy, que a luva custa 360 tokens e o chapéu custa 5.400 tokens e a camisa 6.300 tokens. E também tem um cinto com uma espada de samurai custando 3.500 tokens e um bundle de tokens, que é nada mais nada menos que... Você não se inscreveu no canal! O chapéu de praia, nossa! E agora vamos para a weekly, que é a varinha de borboleta azul. E os desafios são, complete Eyes of Lost Skulls, elimine 5 jogadores em Wrecked Rally, complete The Rise of Jibotron, Consiga 3 kills em seguida, 5 vezes sem morrer em Pentebol, e complete 5 jogos em Wrecked Rally. Então esse foi o vídeo pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho